De volta aqui com mais um vídeo, hoje com o A11, pessoal, parou de carregar, nós vamos trocar o dock de carga deste aparelho aqui, a subplaca onde contém o conector de carga e microfone. Antes eu quero agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no canal, acabamos de chegar nos 18 mil inscritos, sou muito grato a todos vocês que se inscreveram aí, que compartilhou, que deixou seu like aí, e peço que você continue se inscrevendo, clica no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito, inscreva-se, pois assim você me motiva a criar mais conteúdo para ajudar mais pessoas. Então pessoal, hoje nós vamos trocar o conector de carga deste celular aqui, que é o Samsung A11. Esse conector aqui na verdade ele não quebrou, ele deu um defeito, acredito eu que de fábrica mesmo, ele entrou em curto, a gente coloca para carregar e ele chega até a aquecer um pouco aqui. Então quando eu pluguei ele na fonte de bancada, ele está dando um consumo de mais de 2 amperes, então ele está em curto. Então nós vamos desmontar esse aparelho e vamos trocar o conector de carga. Vem comigo para a bancada. Este aparelho aqui pessoal, diferente do A10, ele não vai cola, é encaixado, a tampa traseira dele aqui é só encaixada. Então para abrir ele você não precisa descolar nada aqui, usar aquecedor, nada disso. A única coisa que vocês têm que lembrar é de remover o slot de chip e cartão de memória, não esqueçam, senão você vai quebrar. Remover o slot de chip e cartão de memória, você vem aqui no meio do aparelho aqui, você força um pouco, com o estilete aqui, pronto, forçou. Você pode vir com uma espátula, uma chave de fenda fina, um cartão, eu recomendo que você utilize um cartão se você tiver aí. Eu vou usar essa espátula aqui, mas se você tiver um cartão, um cartão que é mais... você corre menos risco de riscar o aparelho. Pronto, ó, afastou aqui o outro lado também. Soltou, pessoal, a única coisa que você tem que tomar cuidado aqui, ó, na hora que você soltar a tampinha, ó, soltou a tampinha vai estar aqui, você aperta isso aqui para afundar aqui, ó, a biometria e puxa, ó, para a biometria ficar aqui, senão, ó, se ele é colado aqui na tampa, se você puxar de vez, você pode arrancar aqui, quebrar, e você vai ter que trocar o leitor biométrico. Então, soltou a tampa aí, você toma cuidado, não puxa de vez, solta primeiro ele aqui, né, na biometria, né, você aperta para soltar aqui da tampa. Pronto, eu estou aqui com o conector novo aqui. Uma plaquinha bem simples, né, ó. Placa pequena, diferente da placa do A30, do A20. Chave Philips, pessoal, para celular aí que você compra em qualquer lojinha de R$1. Então, esse conector aqui é mais um daqueles que você consegue trocar na sua casa aí, tranquilo. Os dois parafusos aqui, aliás, os três parafusos aqui, ó, que fica na parte aqui próxima à bateria, né, você pode ver que ele é um parafuso cromado, né, e os de baixo aqui são pretos, são parafusos pretos diferentes. Então, memorize isso para na hora de montar não colocar o parafuso em lugar diferente, porque se o parafuso for um pouquinho maior ou menor, né, o parafuso preto aqui dá para ver que ele é maior, você acaba tendo problema aí. Ó, soltou aí, vamos remover a tampa. Para soltar isso aqui, pessoal, você pode utilizar um cartão, vou utilizar a própria tampa do aparelho aqui, ó. Sugiro que você não utilize nada metálico aí, para não ter problema aí de fechar, de estragar aí, ou entortar um dente, deixa eu fechar um curto. Ó, desconectou ele aí, você puxa. Aqui tem uma proteção no conector, nós vamos remover. Para a gente colocar aqui na peça nova, né, a peça aparentemente é idêntica, né, ó. Pessoal, esse conector aqui eu comprei ele no Mercado Livre. Aqui na minha região eu não encontrei esse conector até este momento para comprar. Acredito que quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter disponível no mercado. Esse aparelho acabou de lançar praticamente, né, faz pouco tempo que ele está no mercado. Então, eu tive dificuldade para comprar. Comprei no Mercado Livre, achei até caro. Paguei R$50,00 nesse conector aqui, R$58,00 com frete, eu achei muito caro, né, em relação aos demais conectores desse tipo aqui. Mas o cliente estava com pressa e precisava do aparelho, então eu acabei comprando por este valor mesmo. Mas, acredito eu, quando você for arrumar o seu aparelho aí, que eu acredito que ele já vai estar no mercado aí, então vai ficar mais fácil para você encontrar. E o preço, obviamente, menor também. Então, vamos colocar a proteção aqui novamente. Encaixou a borracha no lugar aí. Agora vamos colocar ele aqui na posição. Agora vamos testar, ver se ele aí vai dar sinal. Acredito eu que vai demorar um pouco. Já apareceu o raio, não aparecia nada aqui este aparelho, né. Ele não estava aparecendo o raio. Porque este aparelho aqui, pessoal, ele entrou em curto mesmo. Essa, essa... Ah, eu vou colocar na placa. Esta plaquinha aqui, ela entrou em curto. Não foi que quebrou o mau uso. Se você olhar aí, ela está inteira, está intacta. Porém, ela entrou em curto. Ela parou de carregar. O aparelho chegava até a esquentar um pouco aqui o cabo. A gente colocava na fonte de bancada. Ele estava usando o curto-circuito. Então, essa placa aqui, ela não foi questão de cabo ou molhou, nada disso. Ela deu problema mesmo. Então, pessoal, como eu tinha comentado, o problema deste conector aqui, não é que ele quebrou, não é nada disso. Observe aqui na fonte, ó. Ele está matando a tensão, dando um consumo de mais de 2 amperes aqui. Isso aqui chega a esquentar, ó. Porque está em curto, ó. Se eu remover aqui, observe que a fonte, ó, voltou normal para 5 volts, ó. Está vendo? Então, ele entrou em curto mesmo. Não foi mau uso. Não foi que quebrou, entortou o dente, nada disso. Se você precisar trocar o alto-falante também, pessoal, ó. O alto-falante externo, ó. Na tampinha aqui, ó. É só fazer todo esse processo que eu fiz aqui. E remover essa parte aqui de baixo, aqui, ó. O alto-falante e esse cara aqui. Então, vamos montar o aparelho. Pessoal, lembrando daquilo que eu falei lá no começo do vídeo, não. Os parafusos cromados. Aqui próximo da bateria. Colocou os parafusos agora, só encaixar a tampa. Aqui, pessoal, dá uma alinhada aqui, ó. Pronto, pessoal. Como vocês viram aí, não tem segredo trocar esta peça aqui nesse conector. Você pode fazer tranquilamente aí na sua casa. É um serviço que dá pra você fazer rapidinho aí e resolver o problema.